Filho, quando faltar a esperança, procure-a na fonte de todas as forças, a oração. A vida nem sempre é fácil, e em momentos difíceis, a esperança pode parecer distante. No entanto, há uma fonte de força que pode nos ajudar a superar qualquer obstáculo, a oração. Quando tudo parece sem solução, é importante lembrar-se de que somos filhos de um Deus amoroso, que nos conhece e nos ama incondicionalmente. A oração é uma forma de nos conectarmos com Ele e recebermos a força e a esperança necessárias para continuar em frente. Quando nos sentimos desanimados, podemos lembrar das palavras de Jesus, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11 horas e 28 minutos. Ele nos convida a entregar nossas preocupações e medos a Ele, confiando que Ele nos dará o descanso e a paz que tanto precisamos. A oração é um ato de fé e confiança, e ela pode nos ajudar a encontrar esperança mesmo em meio a situações mais difíceis. Quando nos voltamos para Deus em oração, somos fortalecidos por Sua presença, e podemos enfrentar qualquer adversidade com coragem e determinação. A oração nos lembra de que nunca estamos sozinhos, e que sempre podemos contar com o amor e a graça de Deus. Além disso, a oração também nos ajuda a encontrar propósito e significado em nossas vidas. Quando nos concentramos em Deus e em Seus planos para nós, somos capazes de encontrar um senso de direção e propósito. A oração nos ajuda a enxergar além das circunstâncias atuais e a ter esperança em um futuro melhor. Portanto, quando faltar a esperança, lembre-se de procurá-la na fonte de todas as forças, a oração. Lembre-se de que você é um filho amado de Deus, e que Ele está sempre ao seu lado, pronto para lhe dar a força e a esperança necessárias para superar qualquer obstáculo. E aí